Escrevi o teu nome Escrevi o teu nome pra saber o motivo Por que é que eu vivo doida de paixão Escrevi o teu nome pra ter a certeza Se minha tristeza não é minha queixa Escrevi o teu nome pra não perceber Se eu for te esquecer a saudade não deixa Não deixa, se eu for te esquecer a saudade não deixa Não deixa, se eu for te esquecer a saudade não deixa Não deixa, se eu for te esquecer a saudade não deixa Não deixa, se eu for te esquecer a saudade não deixa Escrevi o teu nome na minha sacola Eu calei a viola, não posso cantar Escrevi o teu nome aqui no meu peito Não achei outro jeito de viver sem te amar Escrevi o teu nome pra ter a certeza Se minha tristeza não é minha queixa Escrevi o teu nome pra não perceber Se eu for te esquecer a saudade não deixa Não deixa Se eu for te esquecer a saudade não deixa Não deixa Se eu for te esquecer a saudade não deixa Não deixa Se eu for te esquecer a saudade não deixa Não deixa Se eu for te esquecer a saudade não deixa Não deixa Se eu for te esquecer a saudade, não deixa, não deixa